Três crianças morreram na sequência do faqueamento numa escola de dança em Southport, no noroeste de Inglaterra. A terceira vítima mortal é uma menina de 9 anos de nacionalidade portuguesa. Cinco menores e dois adultos permanecem ainda em estado crítico após o ataque que aconteceu durante o evento para crianças com o tema Taylor Swift. Um jovem de 17 anos foi detido na sequência do ataque por suspeitas de homicídio, permanecendo sob custódia policial. Não são para já conhecidas as motivações, mas sabe-se que o incidente não está a ser tratado como um atentado terrorista.